Ter alguns remédios em casa, como xarope ou compromidos, é importante em caso de uma eventualidade, como febre ou tosse excessiva, por exemplo. Mas quando o medicamento passa do período de validade, que é o problema, ele deve ser descartado corretamente. Joana Dark é hipertensa. O que não falta em sua casa são remédios. Nem todos esses medicamentos são usados até o final. E para descartá-los, ela leva até uma farmácia. Ver, assim, aqueles que estão vencidos e pega esses remédios, junta eles, coloca em uma sacola e eu levo em uma farmácia mais próxima. Mas a maioria das pessoas não fazem como Joana. Pela falta de conhecimento, muitos descartam os medicamentos de forma errada. É o que explica essa farmacêutica. Segundo ela, pela falta de informação, a maioria das pessoas preferem descartá-los do jeito mais fácil, mas que nem sempre é o correto. Geralmente, alguns clientes têm esse conhecimento e quando os medicamentos vêm nas suas casas, eles trazem, mas a grande maioria não traz, faz o descarte em casa mesmo. Em Muriel, o descarte pode ser feito em todas as farmácias e drogarias. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, os medicamentos ocupam o primeiro lugar na contaminação da água, do solo e dos animais. Essa farmacêutica explica que existem empresas especializadas que recolhem os medicamentos nas farmácias para fazer o descarte de forma correta. A farmácia possui um plano de gerenciamento de resíduos, na qual a gente firma convênio com uma empresa coletora. Essa empresa, dependendo da demanda da loja, ela vem até a loja e busca todos os nossos resíduos de serviço de saúde, que são as nossas seringas, ampolas e também os nossos medicamentos vencidos e os medicamentos vencidos dos próprios clientes que trazem a loja também. Feito isso, eles levam para a sede e lá na sede que eles vão fazer a segregação e, enfim, fazer a incineração. Desde 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária possibilita que farmácias e drogarias recebam os remédios da população para serem descartados.